Um incêndio destruiu completamente uma loja de móveis no bairro Azenha, entre o centro e a zona sul da capital. Ninguém se feriu e as causas vão ser investigadas. O fogo começou por volta de 4 horas da madrugada, causando bloqueio do trânsito na avenida Azenha e algumas horas depois nada restava da loja. As chamas foram controladas perto das 7h30 da manhã. Três equipes de bombeiros trabalharam na ocorrência. Um grupo de rodoviários bloqueou no início da manhã de hoje a saída de ônibus das garagens da aviações VTC e Belém Novo na zona sul da capital, em protesto contra demissões nas empresas. A circulação foi normalizada ao longo do dia. O resultado foram paradas lotadas. Os mais prejudicados foram os usuários das linhas Belém Novo, Lamy e Restinga. Nas garagens, centenas de ônibus dos boxes e rodoviários que faziam a mobilização dos colegas. Segundo a direção da VTC, a demissão na empresa foi por justa causa. Foi prorrogada para o dia 10 de março a audiência pública que estava marcada para ontem para debater a licitação para o transporte coletivo de Porto Alegre. A EPTC também decidiu transferir o encontro da Câmara de Vereadores para o Ginásio Tesourinha, devido à superlotação registrada no Legislativo da capital. A noite de quinta-feira também foi marcada por manifestação do bloco de luta. Centenas de participantes do protesto contra o modelo de licitação para as empresas de ônibus tentaram entrar na Câmara. Eles reivindicam que o sistema fique sob controle da Prefeitura. O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, no entanto, evitou que o bloco de lutas marcasse presença no plenário. Os manifestantes saíram em passeata em direção ao centro da capital, garantindo que vão estar no Ginásio Tesourinha no dia 10. Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Fundação Cultural Piratini. O edital, divulgado hoje, prevê 98 vagas de nível médio, técnico e superior para preencher cargos na TVE e na Rádio FM Cultura. Os salários variam de R$ 1.764,00 a R$ 3.375,00. As inscrições vão até o dia 13 de março e podem ser feitas no site da Fundação La Salle pelo endereço www.fundacaolassalle.org.br. As provas estão marcadas para o dia 4 de maio. E a TVE vai transmitir ao vivo, no domingo e na segunda-feira, os desfiles de carnaval das escolas dos grupos de acesso e intermediário de Porto Alegre. A transmissão marca oficialmente o início das operações da emissora com um sistema de alta definição, representando um salto de qualidade para os telespectadores. Já está quase tudo pronto para o desfile das 11 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre nesta sexta-feira e sábado no Complexo Cultural Porto Seco. Algumas escolas estão trabalhando sem parar há dois dias para finalizar os carros alegóricos, as fantasias e alegorias. É o caso da Estado-Maior da Restinga. Os 40 carnavalescos não medem esforços para garantir o desfile de 1.600 pessoas na avenida que vão homenagear Elis Regina. A novidade acho que são as nossas esculturas, que temos um intercâmbio com o pessoal de parentes que está nos dando o maior apoio. Então esse intercâmbio é muito importante para o crescimento do carnaval. Então vai ter muita surpresa, é um carnaval moderno, apesar de a gente estar homenageando uma pessoa que viveu numa outra época, que não tinha tanta modernidade, mas a gente está mesclando tudo isso para levar o espetáculo e a emoção que resume tudo que foi Elis Regina. Já na escola União da Vila do Iapei, os carnavalescos reservaram a sexta-feira para receber o restante das fantasias. As 1.600 pessoas que desfilam vão homenagear a cidade de Canela. Falar da Suíça, dentro do nosso Brasil, dentro do nosso Rio Grande, que é a nossa Canela. E comemorar os 70 anos também da cidade, mostrando as belezas e as maravilhas da cidade de Canela. A estrutura conta com a arquibancada para 9.300 pessoas, os camarotes para 2.230 pessoas e as frisas para 800 pessoas, mais os dois HCs, que são os camarotes VIP, para 370 pessoas cada um deles. O carnaval de Porto Alegre marca a primeira transmissão oficial da TVE em alta definição. A partir de domingo, às 21 horas, o público poderá conferir o desfile dos grupos de acesso intermediário aqui no Complexo Cultural Porto Seco. A transmissão poderá ser conferida na TV e também pela internet. Além da qualidade em formato alta definição, a TVE também inaugura um novo sistema de grafismo digital, que permite efeitos gráficos em 2D, 3D, uma qualidade de imagem também nesses efeitos e grafismo comparáveis às emissoras mundiais. Só receberá o sinal em alta definição quem já possui receptores de tela plana, de LCD ou plasma. São 90 profissionais envolvidos, entre servidores, entre apoiadores, no primeiro dia, das 9h às 7h da manhã e no segundo dia, das 11h30 até as 5h da manhã. Não dá para perder, né? De jeito nenhum. Assista depois do intervalo. A busca por fantasias de carnaval pelos foliões de Porto Alegre.